E com vocês, com imensa alegria, que eu recebo eles aqui, e nós estamos doidos para esse show, eu sou fã deles demais. Mãozinha lá em cima, lá em cima, vamos lá, com vocês. Muito obrigado, tá gente, pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, eu sou a presença de vocês. Mãozinha lá em cima, lá em cima, porque agora, com vocês. Gente, amanhã é o tempo que é antes de mim, tá? Nossa exceção, espero vocês lá na igreja do centro, às 19h. Os deuses vão agora, agora é de verdade. Energia positiva aqui para o palco. Eles vão dar um show aqui para a gente agora. Com vocês. Com vocês. Manda anunciar! E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos Comecei com o som Aplausos É a minha alegria, eu vou embora Jovem toda a galera, é mais uma alegria, é a tola Jovem toda a realtà, é a minha alegria, eu vou embora Jovem toda a galera, é mais uma dicas e tirem aquela cor E toda a gente, eu vou embora É a minha alegria, eu vou embora Jovem toda a galera, é mais uma alegria, é a minha alegria Eu vou me embora A CIDADE NO BRASIL 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 O jogo desabouro, onde vai? A gente vai que amando os queimando, Um rascamente desespero. O jogo desabouro, De gente vai que amando os queimando... A gente vai que amando os queimando... Meu corpo ao gixão, meu corpo ao gixão, meu corpo ao gixão, Com um professor mais importante, Of Someoneぷñ voir o outro bode como o a manter? Meu corpo ao gixão, Aê galera beijoada Tem um garotinho perdido aqui Na escada, tá aqui Um garotinho